A dona Julieta é daquelas cozinheiras de mão cheia. Passa o dia no fogão. É uma terapia e também um negócio. Na chama e no forno tem sempre alguma encomenda pronta para sair. E ela faz de tudo. Aqui, por exemplo, tem torta de frango e lasanha. Muito tempo no forno e muito gás indo embora. São quase quatro botijões todo mês. Cada aumento pesa no bolso. Não só para mim, em geral, mas para a gente na área que trabalha com comida, que usa bastante o gás, faz muita diferença. O gás de cozinha vai subir 12,9%. Na prática, o preço vai depender da vontade do vendedor. Mas o aumento médio vai ser de R$ 3. A dona Julieta até queria economizar. Mas será que tem jeito? Se tiver, você me ensina, porque eu não sei. Não, não tem. Porque se você usar a eletricidade, se você usar uma eletricidade, fica caro a energia, né? E se você for usar no gás, não tem jeito. Todo jeito você tem que usar. Não diminui o gasto. É grande mesmo. Realmente não tem uma fórmula mágica para poder economizar gás, não. Mas dá para poder fazer pequenas economias. E a gente vai aprender algumas delas agora com o Valnei, que é técnico em fogões. E, Valnei, tem jeito mesmo da gente conseguir economizar pelo menos um pouquinho na hora de colocar o gás? Dá para fazer alguma coisa, sim. Se a pessoa tiver alguns hábitos, né? Como, por exemplo, usar a chama pequena para panelas pequenas, né? A chama grande para a panela grande. Porque a superfície que vai absorver o calor da chama grande tem que ser grande. Porque senão está saindo o calor pela lateral da panela e a pessoa está deixando de aproveitar aquela energia que está sendo gerada pela queima do gás. Então dá assim. Ou seja, são hábitos que a pessoa que cozinha tem que ter na hora de utilizar o fogão e o gás, né? Que as pessoas têm que ficar de olho para ver se está tudo certo também com a manutenção do fogão. Sim, com certeza. A manutenção é algo importante, né? Por exemplo, se a chama tiver em fumação na panela, queimando vermelho, esse gás não está sendo completamente queimado. Então, nesse caso, se a pessoa continuar, ela está jogando o gás fora, né? Está perdendo um pouco do dinheiro aí, um pouco do gás. Tem coisas que pouca gente sabe. Por exemplo, que o regulador de pressão em a mangueira tem data de validade. Se estiver fora do prazo, além do perigo, aumenta o gasto. Outra dica é a limpeza das chamas. Uma chama entupida gasta muito mais. Com o passar do tempo, tem resíduo no gás, né? E também a gordura que cai dentro dos queimadores, né? Pode ocasionar um entupimento. Esse entupimento, se a chama estiver muito baixa, ela nunca alcança a coloria necessária para fazer o cozimento. Então, aquilo vai um período muito longo, queimando, pequena quantidade, mas está jogando energia fora. E para quem quer cozinhar mais rápido e gastar menos gás, a dica é panela de pressão. Dá para fazer arroz com cinco minutos na panela de pressão. Com essas pequenas atitudes, dá para economizar um pouco. Não vai resolver a vida, mas já ajuda bastante. E uma coisa, não dá para deixar de dizer. A dona Julieta pode até gastar muito gás, mas é muito bem gasto, porque a comida, olha, está de parabéns.